bora fazer evento sazonal hoje a gente vai pegar o carro de pau e o zembo st1 que que tem na loja do foro zato o bugatti aqui é cansado e esse a somate aqui mais cansada ainda nós temos aqui um desbravador vale tudo classe s2 vamos lá ver que bomba é essa bora embora aqui ó e talas queira o carro tá escorregando aqui igual doido o carro tá esse lugar que escorrega demais aí mano pega um carro s2 bom de manobra aí tá olha eu tenho essa ferrari tensa da dlc koenig zag esse elemento não sei se está compartilhado não mas esse carro aqui é muito bom de manobra e tem ferrari f50 e f40 amor que eu não sei baixar tunagem na descrição do vídeo tem lista de dicas para quem não sabe vamos ver qual que é o próximo aqui agora então vamos fazer aqui vamos fazer logo essa corrida de rali aqui classe a vamos lá bora entrar aqui no evento ó tá compartilhada que esses carros aqui ó rs4 rs7 m3 m4 eu vou de rs7 bora e se eu falar para vocês que hoje eu vi uma informação é os desenvolvedores do need for speed one bound disseram que um bound disseram que um bound vai rodar em 4k no xbox série x e no xbox série s vai rodar em full h em hd hd é 1280 né 1280 por 720 pelo que eu vi é isso é pelo que eu vi é é o é mil e vinte e quatro hd hd pois é obrigado meu querido muito obrigado a gajotas 16 hr nós veremos uma seleção tão aclamada dando uma tata numa que é verdade ser campeão bora pra cima dele servir foi de bora o augusto brigadão pelo prime tamo junto meu querido ano vamos 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 o hype trem aí ó naquele pique naquele pique obrigado aí gente tamo junto 1280 vai rodar no série s 1280p 1280p cara eles não é ó é porque assim eu acho que é preguiça da da não é da iei tá quem faz o critério games eu não gosto da iei mas também fica botando a culpa tudo na iei pelo amor de mas sim é a a critério games não quis otimizar o jogo pra tipo assim às vezes tirar alguns efeitos né pra pra tipo assim é eles simplesmente só a gente vamos fazer a versão do série x aqui tá pronta tá e como é que vai rodar no série s é só a gente é baixar a resolução eles não quiseram tirar diminuir a sombra tirar um efeito aqui outro efeito ali nós não quis fazer isso porque isso ajuda também né a única coisa que eles fizeram foi reduzir o o e o a resolução diminuir a resolução até onde eu vi é isso aí meu filho aí assim é pelo menos a rodar 60 frames né eu falava se o forza é full hd a resolução do forza é bem melhor e eu acho que pô né em hd em hd sério ah não viu pessoal tinha que dar mais atenção né vamos ver qual é a próxima corrida aqui ó a vamos fazer essa corrida aqui de rua classe a classe c bora entrar aqui no evento aqui ó é classe c tá compartilhado aqui o hq monaro da marca roden vamos lá vamos lá ó a culpa não é do série s a culpa o o rodrigues o need for speed um bound vai rodar 60 frames no série s beleza só que vai rodar em hd caraca 720 é é 1280 por 720 né 1280 por 720 caraca acho que ninguém vai perceber né acho que a maioria do a maioria não vai nem perceber pô mas é um console da nova generation né tinha que rodar em full hdf tira os efeitos cara é diminui a sombra porque o forza horizon o forza horizon é 10 mil não o forza horizon acho que pelo menos é umas 20 vezes mais complexo do que o need for speed tanto é que a base do forza horizon é do forza motor esporte aqui a gente tem configuração de tonagem que deixa o jogo muito pesado tem é tem é tem telemetria que nem o gran turismo tem telemetria gran turismo não tem telemetria é tem um monte de de efeito e o jogo roda em full hd e roda até em 2k o que é que é isso irado Ele não vai tá no lançamento Na EA Play Assinatura de 10 horas Onde vai tá, não? Ué, disseram que ia tá Obrigado, Jaque Eu ia mudar, Jaque, esqueci É por isso que eu nem mexo Não sei, porque eu morro de preguiça E tem 600 carros 600 carros? Nossa, 600 carros é uma quantidade boa Ah, não, o Forza, né? É o Forza ou o Need? Meu Deus Ganhamos O Need vai ter 600 carros? Agora é a próxima corrida Que é da classe S2 Classe D? Bora entrar aqui nesse evento aqui, ó Tá compartilhada a tunagem do Escort RS 1600 Brigadão, viu, Dark? Brigadão Tamo junto aí, todo mundo Muito obrigado pelo apoio Quando lançar o Solar Crown Se tiver... Olha aí Obrigadão pelos beats É verdade Muito obrigado Muito obrigado Esse evento aqui Esse evento aqui tá marcado como classe... Classe S1 Sendo que é classe D Que que é isso? Ano que vem vai lançar, né? O... O... Test Drive Se vier com a física bacana Vai dar trabalho Obrigadão, viu, Dark? Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Menino, o Forza é muito doido É verdade que tu é mais pé... Pé frio? Eu não sou pé frio, não Que o Mick Jagger Rapaz, eu não... Eu não vou assistir o jogo do Brasil E ele vai ganhar Você vai ver E eu não vou assistir, não Porque se eu assistir Eu acho que vai dar ruim Mike Brown Aí abre o olho Mike Brown Eu não tô zicando nada, não, rapaz É vocês que ficam falando Vocês que falam que eu zicam as coisas Raipetrain Concluído Muito bom Até que esse carrinho aqui é bom Pelo menos manobra ele tem Tá compartilhada a tunagem Bolão? Eu não fiz bolão Ah, eu não manjo nada de futebol Eu não fiz bolão, não Eu achei que a corrida nessa piscina Seria S1, cara Tava mostrando que era S1 Pô, o Mike Brown é cansado Viu? E hoje é treino de perna, hein? Falar pra você Mês que vem eu vou pedir um overclock Pra mim ir pra academia Vou pedir uma over Carro de arrancada? Eu não tô sabendo que teve evento de carro de arrancada aqui Ah, aqui em Goiânia geralmente tem mesmo Mas eu nunca fui, não Eu gosto mais de corrida Eu queria, eu vou, eu não queria não Eu vou ainda numa Porsche Cup Que rolar aqui em Goiânia Eu vou falar com Com o Barreiro Falado em Zika Alemanha pode ir de caixão e vela Se ela perder pra Espanha E o Japão ganhar da Costa Rica Imagine esse cenário Um caca, 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 caca Nossa, aí eu piro, viu? Aí eu piro Vamos lá Rapaz, eu falei que eu queria levar a série do Fórmula 1 pro Chanel Ninguém falou nada Eu vou botar a série do Fórmula 1 2021 lá no canal de bobeira Pra eu ver o que a galera fala Botar o primeiro episódio lá Ué, é muito top a série do Fórmula 1 Ixi, a Alemanha perdeu pro Japão Perdeu pro Japão, velho Eu gosto do Japão Eles são bem estratégicos, né? Ô dó Eu gosto desses times assim Que é inusitado Você não espera a vitória deles Vamos lá Agora a gente pode fazer esse evento aqui Que a gente já pegou o Ford Wagon Que é um radar de velocidade A gente tem que passar aqui A 152 km por hora Se você quiser pode entupir ele de peças, tá? Vou ficar daqui Olha a brabeza Duzentão Eu entupi ele de peça, cara Ele é RWD com transmissão esportiva Dá pra entupir ele de peça Mas não vira nem a pá Ainda bem que isso aqui é em linha reta Rapaz, tem que ele é bonito, né? É diferente Vamos ver o próximo evento aqui, ó Agora nós vamos fazer a caça ao tesouro A gente tem que gastar 10 mil em dinheiro com o Mazda MX-5 Um miatinha Peguei um miata novo, tá? Um miata novinho em folha Vou colocar body kit Pô, eu coloquei body kit Esse motor aqui já gastou 10 mil, hein? E aí? Já gastou 10 mil Pronto, ó Pronto Cara, eu só gastei 10 mil com ele Coloquei um motorzinho e um body kit já era Como eu tenho a caça ao tesouro Já mostra aqui pra minha localização, ó Lá em Guanajuato Vamos lá Onde ele... Ah, deve estar aqui do lado Ó, aqui, ó Bem na feirinha Bem na feirinha Pronto, pronto Easy Vamos aqui ao próximo aqui, ó É, a gente tem que fotografar Um Ford Mustang GT 2018 Lá no... Na tumba do Teotica Arrancamos Tá bem aqui, gente Tá vendo, ó É... Teotirulcano Teotirulcano Bora lá no Teotirulcano Fica bem aqui, ó Vamos lá, gente É o normal, tá? É o de entrada Pronto Esse aqui é muito fácil, né? Esse é fácil Eu vou fazer as corridas online agora A prova Ah, cara Eu vou... Ó, tem esses carros aqui, gente Eu vou com esse modelo aqui, hein Eu acho que esse aqui é bem melhor Eu abri O aplicativo O cu Vai Bora Sai, boot Sai, boot Sai, boot Abra lá, bicho Bora É... Lança Que pista é essa? Ah, é aquela que passa debaixo da ponte Bora Essa pista aqui é da hora Tem que tomar cuidado Pra não arrumar o carro ali, né? Tem um cara da nossa equipe que ficou lá atrás Acho que ele bateu na ponte Agora é GTR Eu tenho que atualizar esse GTR classe B Porque agora pode colocar o body kit, né? Cara, esse checkpoint aí foi mentiroso, viu? Descer foi mentiroso Ixi Maria Quase Eu tenho esse hábito, mano De ficar tirando o fino do checkpoint Pode sim jogar A gente vai fazer corrida à noite, tá? Mais ou menos umas nove e meia da noite A gente chama quem quiser correr com a gente Eu não tirei onda não, pô Eu gosto de fazer um drift naquela curva ali Será que o cara vai achar que eu tava tirando onda? É... Se você quiser correr com a gente Segue aí que todo dia Às nove e meia A gente faz corrida online com a galera Que quiser participar Oi, Gerson, beleza? Todo dia, de segunda a segunda Domingo, feriado Tudo Das nove e meia em diante Se quiser correr com a gente É só aparecer Cara, a gente já pegou aqui Os dois carros, tá? Todas as tonagens dos eventos Estão compartilhadas Na descrição do vídeo Cupom da Overclock na descrição Terminamos aqui Pegamos os carros E o Reis é um mentiroso E o Reis é um mentiroso